Todos, esse é um dia muito especial, 26 de setembro, data de fundação da primeira instituição para a educação de surdos no Brasil. Nós estamos há 156 anos aqui no Rio de Janeiro, mas na realidade em todo o Brasil. E também em alguns países que tem o mesmo desafio nosso de educar crianças, socializar e profissionalizar adultos surdos. É um dia muito especial, porque é o dia nacional do surdo, é o dia do nosso aniversário. E também estamos aqui no nosso congresso, um congresso que congrega os países de língua portuguesa, de modo que a gente possa socializar as nossas experiências, os nossos desafios, as nossas dúvidas. E, junto a isso, a construção de parcerias para a produção de material didático e também para que a gente possa, a partir dessas parcerias, contribuir, consolidar com a educação de surdos, não só no Brasil, como em todos os países. A luta é muito grande. Eu costumo dizer que a pauta hoje dos movimentos surdos, que é a defesa pela escola bilíngue, o INIS só contribui com essa pauta porque é a maior escola bilíngue desse país. Bom, a gente ouviu, então, a diretora-geral do Instituto Nacional de Educação de Surdos. E a TV INIS transmite a sua programação durante 12 horas diárias através de plataformas na internet, na web TV, também em aplicativos para celulares e tablets. E o canal de televisão é dedicado aos surdos, é uma iniciativa inédita nas comunicações brasileiras e é produzido em parceria da Associação de Comunicação Educativa Roquete Pinto com o Instituto Nacional de Educação de Surdos. E, durante este congresso, ela tem um instante de estar apresentando os seus projetos lá aos participantes. Inclusive, me contava, quero colocar para vocês, que tem pessoas de diversos países de língua portuguesa. Portugal, Moçambique, Angola. E aí eu coloco para vocês, se temos uma dificuldade hoje aqui dentro do país, que nem todos compartilham a língua de sinais, também entre os países de língua portuguesa teve que ter tradutores para uma mesma língua. Como vocês veem essa questão? Quem responde? Não sei, acho que o... Essa diversidade linguística. Exato. Bom, a língua portuguesa, língua portuguesa, libras, os surdos usam libras aqui no Brasil e língua portuguesa. Mas os países que usam a língua portuguesa escrita, nem sempre usam as línguas, a mesma língua de sinais. Na Inglaterra, quer dizer, cada país tem a sua língua. Cada país tem a sua língua de sinais. Nós temos 27 estados brasileiros. E, às vezes, temos também variações linguísticas dentro do próprio país. Como se fossem sotaques ou mesmo variações mesmo de sinais para dizer as mesmas coisas. É verdade. Não, e é incrível, né? Porque falamos a mesma língua, mas temos que ter uma tradução na língua de sinais, que não serve para Angola, Moçambique e tudo mais. Quanto à questão de discriminação, a senhora também escreveu sobre isso, né, deputada? Como é que se pode reduzir? Porque no momento em que também, não sei se nas escolas especiais ou nas escolas regulares, como fazer para inserir melhor essas pessoas? É, justamente esse paradigma da questão da inclusão é que precisa ser compreendido na sua plenitude. No artigo que nós escrevemos, a gente reflete um pouco se está contento esse modelo de inclusão, onde a gente coloca a comunidade surda dentro de uma escola regular. Mas, porém, lá dentro a gente não dá essa possibilidade de que a língua de sinais seja a sua primeira língua. Então, não seria mais um reforço discriminatório, digamos assim, para uma comunidade que tem essa característica cultural da comunicação com essa especificidade dos sinais. Então, a gente faz uma reflexão, assim, buscando que esse contraditório, né, ele não se aprofunde no sentido de uma tentativa de inclusão, mas que na verdade é excludente, quando na verdade nós deveríamos estar trabalhando para que a língua de sinais fosse universalizada. Nós vivemos essa semana um debate na Assembleia Legislativa e nós não tínhamos intérprete de sinais. E a Assembleia, a pedido da Comissão de Educação, contratou duas pessoas para traduzirem o debate que nós fizemos. Porém, os dois contratados que foram não tinham uma habilidade, assim, mais corrente da língua e acabou que os próprios, a comunidade surda acabou fazendo essa tradução. Então, eu acho que nesses momentos, quando essa comunidade vai ao poder público do Estado, vai ao parlamento gaúcho, vai nos espaços que são os espaços do povo, né, que deveria haver essa respeitabilidade, digamos assim, com a característica de língua, a gente percebe que nós estamos falhando muito do ponto de vista dos direitos, né, de construirmos, de fato, uma cidadania que permita a inclusão plena, né, e acho que essa iniciativa deste canal pela internet para a comunidade surda é uma iniciativa que tem que ser louvada e que nós possamos também aqui no Estado buscar mecanismos para construir também os meios de comunicação, não só para a comunidade surda, mas a comunidade ouvinte, né, eu acho que nós todos, eu também fico envergonhada às vezes quando não consigo dialogar na língua de sinais com a comunidade, a gente conversava antes do programa preciso compreender a língua e começar a dominar, e ela perguntou, mas tu quer certificado? Não, eu quero pelo menos poder me dirigir a essas pessoas de forma mais digna, porque eu acho que é um direito deles, deveria ser um dever nosso esse conhecimento, e a gente não tem. Eu quero ouvir de vocês ainda, mas chegou a hora do intervalo, a gente faz um breve intervalo aqui no programa, e voltamos ainda para conversar mais com os nossos convidados e mais informações para lhe passar.